Estou overpass na tela, mapa da 9Z Academy, e aqui Celão, vai valer tudo pra equipe argentina. Começa de TR, é um mapa balanceado, né, já teve um passado aí um pouco mais favorável pro LCT, mas hoje é um mapa de um 8 a 7, 9 a 6 aí, muito provável. Muito provável, Axão. E sabe, né, pra aquela overpass nada melhor que o apoio deles, da Itaú, porque isso muda o game. É isso, e o Linn já começou como? De USP sem silenciador, né? Criminoso. Minha mão tá tremendo aqui, Celão, minha mão tá tremendo. Uma entrada aqui no 9Z Academy, o seu mundo site B, a equipe do Cruzeiro acabou deixando o retake, né, pegou a informação no fundo, ligação, vem chegando, nossa, olha o Kaiser. O Kaiser tá ali só esperando, será que no Tox tá... Opa! Nossa, o timing péssimo do Kaiser pegou de costas, e o Santos fazendo a trade, vem na abertura, o Teco busca um, busca dois, e... Levo, muda! Ponto do Cruzeiro! 1 a 0, Celão. 1 a 0 pro Cruzeiro, e o que eu falei sobre a ligação aconteceu, né? Dois jogadores ali, por parte da ligação, já no pistol round, dão esse back muito rápido. Pressionam muito a equipe da 9Z Academy, que entra no bombsite cedo, mas nem assim consegue o plant, a pressão se mantém intensa, o round de todo. A equipe da 9Z Academy não ganha espaço nenhum pra conseguir realizar o plant, e aquele timing que você mesmo falou, a gente viu, a gente acompanhou, realmente não foi favorável pro jogador terrorista, foi eliminado de costas, é 1 a 0, Cruzeiro. 1 a 0, Cruzeiro. 9Z Academy, já fiz um eco seco. O Glock tem uma flecha ali, vai ser aquela explosão, sapão aparentemente, né? Tá todo mundo povoando por ali, inclusive... Alô, guarda municipal! Tá rolando uma aglomeração aqui. Ó, ela tá ali. O Linde levando de costas, os dois, o Teco chega também pra encontrar, cai na sequência, mas aí, o round já bem encaminhado, quase perdeu a arma demais, né, Celão? É, pra um eco Glock eu concordo, eu acho que duas armas ainda é bem complicado, né? Não poderia ter se dado esse luxo, mas realmente ainda tá dentro do aceitável, se é que podemos dizer assim, a 9Z Academy antecipa o primeiro armado, e essa é aquela coisa que, nesse meta atual, a partir do momento que você faz o eco, de TR, você faz o eco segundo round, consegue trazer o primeiro armado já nesse terceiro round, vencendo ele, você bota a situação do adversário em um forçado, né? Então, realmente, é um round que vale por dois, então, se a equipe da 9Z Academy conseguir encaixar aqui, provavelmente vai conseguir um empate na sequência, e talvez a virada. É, a economia do CS é a coisa mais ilegal que tem, também é a mais injusta. Vamos ver essa entrada do Buda, já levando o Teco, e a C4 ficou por aí, já vem, e olha o MT1, tá ali na maldade, ele vai aparecendo, vai caindo nas mãos dele, e a equipe da 9Z Academy não consegue proteger o BB, né? Tá todo mundo aqui, e rapaz, na smoke, cai o Buda, e o Santos tá por ali também, tá esperando, vem por cima, pelo lado, vem o Netox, levando a relente, desabertura, leva mais um, sobrando o X2, Netox e Santos fazendo chover, o Santos ainda se mantém pelo Netox, tá ali esperando, vem tentando, o topo do Kaiser, que isso, ninguém acerta ninguém! Virou, ali um tratado de paz, todo mundo precisando de um óculos, mas o Netox não, levando o MT1, o Kaiser faz a trade, e agora? Vem pra cima o Kaiser! Levo, ponto pra 9Z, 2x1, e que ponto bagunçado, Celo! Meu amigo, aquela briga ali, do Santos e do Kaiser, no tóxico, realmente, né? Ninguém queria matar ninguém, fizeram o tratado de paz ali, mas no fim das contas, o Kaiser quebrou o tratado, conseguiu trazer esse 2x1, o Santos se mantém muito vivo, mas o seu companheiro, que agora me fugiu, quem era, não teve espaço pra trabalhar, ele sabia que tinha um jogador vindo pro cimento, ele não queria se comprometer, e aí acabou demorando demais, não conseguiu ajudar seu companheiro, e o Kaiser conseguiu trazer um clutch importantíssimo, tem duas M4s, mas o restante da equipe realmente tá numa situação delicada, é aquele round que eu falei, né? Vale por dois aqui. É, rapaziada, aqui é o mapa da vida da 9Z Academy, lutando aí pela sobrevivência na Série A, a equipe que subiu no mês passado, acabou tendo aí essa edição um pouco abaixo, precisa tentar engrenar, enquanto o Cruzeiro quer voltar pra Série A, e voltar pra Elite da Liga Gamers Club, e lutar pelos pontos da Série S. Inclusive, quem quiser ver o ranking da Série S, tem a informação site, e tem o ranking lá, hein? Série S, que vem aí, é, pra ser um campeonato semestral, né? Cada, todo semestre tem um, então são duas edições por ano, mais ou menos no formato da GC Masters, que agora não existe mais, é o CBCS Masters, então a gente tem a Série S, aqui das ligas da Gamers Club, que é, a Elite da Elite, né, Celão? A Elite da Elite, sem dúvida. A Elite da Elite aqui, no cenário, enquanto isso, 9Z Academy bem lenta, vai querer, fazer o contato ali, pelo sapão, direção, álbum do site B, e só tem um jogador na B, que é o Link, vai ter que puxar, que ppz50 não encaixa a bala, e o Buda já levou ele, caiu o Bume B, talvez, o Cruzeiro nem queira jogar esse round, hein, Celão? Dá pra jogar mais um, com essas armas, e trazer um armado ao próximo link. Cara, eu sou completamente a favor disso, né? Já comentei algumas vezes que, a partir do momento que você faz um forçado, principalmente desse caso, que tem duas M4s, uma Scout, você aposta, faz uma aposta, e caso não dê certo, caso a aposta não ving, você acabe guardando armamento, e trazendo mais um armado completo, coisa que não acontece aqui, a gente vê o Santos, né? Se bem que ele tava numa situação um pouco preso, ele teria que ir pra Liga, conseguir essa eliminação, porque senão ele realmente ficaria preso, poderia ser eliminado pelo jogador do Sapão ou do Cimento, então realmente, acaba não conseguindo guardar as duas M4s, que seria o cenário ideal, realmente vai ficar um pouco mais difícil o próximo round. Scout e um M4 a 1, 2 a 1, ponto da equipe, 2 a 2, né? Ponto para o Navis Academy, e agora o Rod Eco aí. Esse time da Navis é Brasil? Não, ele é argentino, o Navis Academy é um time argentino, né? E... Inclusive foi de onde saiu o Try, né? A Navis Academy, ela... O Try, ele tinha 15 anos, na época que a Navis estava montando o time, ele estava na Academy, aí deu alguns problemas com a Navis principal, e acabou subindo o Try, levando o Beat e o Xande para lá. Na época... E que, né? E que contratação, né? Vamos ser sinceros, o Try aí realmente, cara, jogador excepcional, futuro brilhante. É, o Try é um jogador incrível mesmo. E o Silvio, ele falando sobre a FURIA, seria uma honra jogar na FURIA e tal, eu achei legal, bem legal inclusive, porque hoje a potência da América do Sul é a FURIA, né? Hoje a potência, o que no passado era esse carro de FURIA, eu acho que todo time, todo jogador aqui na América do Sul, quando começa a crescer, ele quer ir para a FURIA. Com certeza, o momento que vive a FURIA é excelente, né? É o melhor time sul-americano, como você disse, então realmente é a referência dos jogadores no momento. Então vai que cola aí, ter o Try junto com os brasileiros, né, cara? Porque o Try é insano. Ano passado eu coloquei ele como, na votação da GC, né, que tem o DC Awards, eu coloquei ele como revelação, e esse ano, com certeza, eu vou colocar ele entre os melhores jogadores do ano. Junto com o Ale e o Jota também, né? Porque o Jota foi bizarro esse ano aqui, foi um monstro. O Jota... E vou falar pra você, se não fosse o problema no punho dele, que ele teve aí, no final da temporada, ele seria mais ainda, cara. Bem provável, bem provável. O Jota é um cara diferenciado mesmo. E ele precisava dessa oportunidade, né, Celão? Eu lembro que rolou um podcast da Draft5, uma vez, com o Woody, antes de eles levarem o Jota pra lá. E o Woody falou, não, eu queria jogar com o Jota, porque ele é o cara que encaixaria muito bem no nosso time, e eu conseguiria fazer ele ser o melhor jogador do Brasil. E não deu outra, né? E não deu outra, cara. Na época ele tava no VivoCade ainda, e... era aquela TV que ele tava meio oscilando, lembra? Que era... Foi justamente com o Jota, Malf e tudo mais, tava oscilando bastante. E ele soltou essa declaração. Preview, né? Woody, experiente, né? Vovô. Vovô, Woody. E aqui, Celão, agora sim, é uma dasso 3x2, 9z Academy, passa a frente, olha o Linho, tirando o biquinho, cara. É grave. Isso aí me dá um, né, dá um desânimo, mas é, cara, 3x2, 9z Academy, sim, mostra um jogo, é, um jogo aqui na overpass um pouco mais maduro, já nesse início de partida, né? Então, realmente mostrando aqui que o mapa da Dust2 acabou deixando eles um pouco desconfortáveis, aqui eles já viram um pouco melhor. É, claro, começo de partida ainda, mas já dá pra ver um amadurecimento aqui no estilo de jogo deles. É, 3x2 na década, olha o Linho, tá avançado pra buscar o Relentless. É o meta, Celão, acho que amanhã quando eu for jogar eu vou tirar o biquinho da M4, cara, porque se eu jogar no nível que o Linho tá jogando aqui, eu fico feliz pra caramba. Tá ótimo já, né? Nossa, tá jogando bem demais. E olha o Santos, chegando pra levar o primeiro, levando também o Buda, no varado, pra finalizar ele e aumentar essa vantagem. Viram o 5x2? O planto parado de todo lado ali, o Kaiser. E agora o Rigg pra avançar, pra conseguir essa trade, só que aí, o Kaiser pego de costas, o Rigg abandonado no mundo, a 9z Academy nesse armadaço nem começou a clicar ainda, Celão. Nem começou a clicar. E se me permite o comentário, o som da M4 silenciada é uma maravilha, né? É uma maravilha. É, dá até um arrepio, né? Dá. Vou falar pra você que eu não gostava dela, Celão, porque parecia que eu não matava ninguém. Mas também... É que eu sou ruim, né? Não, mas ela era ruim, né? Tipo, vamos ser sinceros. Então não era eu o problema, né? Não, era os dois, né? Aí você junta duas coisas ruins, né? Ah, entendi. Desculpa, digo... Hã? Hã? Então eu tinha que jogar só de Krieg, né? Na época. É. De 19. Tem um ponto. Você tem um ponto. Entendi. Então tá tudo bem. Vamos ver aqui. Ih, rapaz, vai botar esse quatro no chão? Lutou. Ele fez o impossível. Cara, aí a equipe do Cruzeiro deu um mole gigantesco, né? Deu muito espaço. Abriu mão do Sapão ali. E, cara, sabia da posição dele. Sabia que ele tava no cimento. Como é que me deixa esse espaço aberto? É um vacilo enorme. Vai dar esse bônus a mais por objetivo cumprido. A equipe da 9Z vem com um armado gigantesco agora, cara. Não podia ter cometido seu. Mas, claro, o importante foi o ponto. Conseguiu manter quatro jogadores vivos e trazer o empate do placar. Mas, realmente, aí deram uma pescada um pouco mais longa. É, como diria o André Hennig. Minha nossa senhora! O impossível aconteceu! Plantou ali, né? Eu acho que não foi pra tanto, né? Tá. Acho que não foi pra tanto, né? É, é. Não foi pra tanto, não. Aqui é armadaço de novo. Kaiser já buscando o Link. E a vantagem nas mãos da equipe da 9Z Academy. ter chegado ali. Olha o pixel do Pigo. Ele tava ali tentando buscar e vai encontrar o Buda! E aí, na curva de distância, o Pigo consegue aqui, mas o Kaiser traz de volta. O Pigo, ele... Ali é perigoso, né, cara? Se aquela smoke dissipa, você fica no meio de um fogo grusado gigantesco. Realmente, é uma jogada muito all-in, né? Você tá apostando tudo numa play e, realmente, se não der bom, é ali uma situação de 3 de kill. Ele até conseguiu, mas é totalmente favorável. É, né? Nossa, mas olha o Netox avançado pra levar o primeiro. Vem segurando o espelho quando ele entra. Ele quer mais! Leva 3 Netox! E o MT1 tá sozinho e até os cachorros tão latindo. Entram na partida aqui. E agora, o MT1 tá no clutch. 1x2. Nossa Senhora! Vamos ver aqui o Teco esperando, virando pra levar o ponto pra equipe do Cruzeiro. 4x3. Passa a frente, Celu! 4x3 e, cara, round na conta do Netox, né? Ganha muita informação pro seu time. Tinha um posicionamento avantajado e também a equipe da Novas Academy não desconfiou, né? Precisa dar o clear com mais calma, com mais cautela nessas horas. Como eu disse já na Dust2, é uma equipe nova, é uma equipe com jogadores novos, mas realmente precisa pegar essa experiência. não pode dar esse mole porque a equipe do Cruzeiro vem punindo, vem punindo muito bem. O que a gente viu acontecendo na Dust2 também, né? A equipe do Cruzeiro apenas esperava a ação da Novas Academy e punia um jogador a um, que é o que acontece agora. Belíssimo round do Malvadão. O Netox, perdão. O Netox. E foi na sua casa o cachorro que latiu, Celu? Foi, foi na... Não, foi na minha casa. Foi na minha casa. É que eu achei que eu tinha falado e a galera não tava entendendo nada, porque às vezes o som da produção fica aberto pra gente aqui, né? A galera do longo. Não, foi aqui. A galera deve ter ouvido. A galera deve ter ouvido porque estão em reforma no prédio aqui e daí às vezes tem alguém se mexendo no corredor ali e daí ele vai à loucura. Ah, o cachorro... Ele gosta, né? Ele gosta. Ele gosta, ele gosta. Ele gosta. Faz parte. Eu tenho dois cachorros, né? Nenhum deles não late. Só uiva. Então é uma desgraça também quando tem alguém no corredor porque fica uivando. Aí é duro. Aí é complicado. E aqui dando a vontade a equipe da 9ZK no round forçadaço. Mas o Santos dá ligação e aí segurando muito bem. Nossa, a HE boa, hein? Ou não. Beleza, a HE não foi boa não. Ziquei. Ziquei a HE. E a equipe da 9Z vai trabalhando pelo fundo no contato. Essa entrada fundo no contato é perigosa. Vamos ver se o Lin vai estar esperto. O Santos! O Rick não olhou! Meu Deus! Ele sabia que tinha liga! Mas o Lin criminoso de 4x1 sem silenciador levando um cara em 50. Mas o Santos já punindo MT1 deixando somente o Kaiser. E cara, até o formato do biquinho da 4x1 é igual o da Galil, né? É verdade. É verdade. Bem pontuado. Bem pontuado. Assim como foi bem pontuado para o Cruzeiro Sport, né? A equipe ali da 9ZK está dando uns vacilos gigantescos. Tinha explotado o jogador liga e você simplesmente ficar de costa na rua ali durante uma execução é dar muita sorte para o azar. Realmente está faltando aqui um pouco de cautela, um pouco de capricho nesse jogo da 9Z Academy, cara. Está vacilando demais. E o Res04G Resoag falou ali na ultralha já acabou. E agora? É, agora fica aí. Meia compra, hein? Vamos ver o que vai rolar aqui. Nossa, que isso? Rolou o TK. Rachou o elenco. É, racha no elenco. Não tem mais como suportar um ou outro. Vem se levando dois. Segurando o B, vamos sitear. Daquele jeito sobrou somente o Kaiser. Opa! Ele puniu... Cara, esses rounds do... econômicos da 9ZK vão punindo muito o Cruzeiro, né? Realmente, realmente. E, cara, a economia CT é como você falou, né? Cara, é uma das coisas mais maravilhosas do CS, só que o lado contra-terrorista está bem desbalanceado ainda, mas o sistema econômico é sensacional. A forma com que o CS lida com isso é maravilhosa. Só que tem que equilibrar um pouco o CT. Você perde uma ou duas armas a mais ali e realmente você acaba minando uma economia construída de, sei lá, seis, sete rounds ganhos consecutivamente. então realmente precisa dar uma equilibrada nessa parte. 6x3 o Cruzeiro vai começando a tomar frente, vai começando a gostar do jogo, o mapa é a escolha da 9Z Academy. É um mapa mais CT, mas como eu falei no começo, ele não é mais aquele mapa tipo uma nuque ou uma anciente que é full CT. É um mapa mais equilibrado, uma V6 ali, 8x7, não é nada fora do normal. Exatamente, exatamente. Equipe da 9Z, cara, tá em apura, a apura precisa apontar e olha só, a equipe da Cruzeiro vem muito preparada, do Cruzeiro, perdão, vem muito preparado, setup ali de, setup agressivo com bastante teamplay, bastante troca de kills e realmente o Link SM4 sem o silenciador, ele tá brilhando de uma maneira, acho. É, tá muito quente aí o Link SM4, cara, eu acho que se ele tivesse com qualquer arma ali ia tá brilhando, sei lá. É, ele tá no dia, né, ele tá no dia, aquele dia que dá tudo certo pro cara, ele tá confiante e vem punindo um a um, cara, realmente, ele tá muito bem no jogo. Tá bem demais, mas o Rigg vai punindo o Santos, 3x1, missão impossível agora, missão impossível pra ele, buscou mais um, pode não ser tão impossível assim, vamos ver, ele pode aprontar ainda, vem tentando pular, buscar alguma coisa, Rigg no clutch 1x2, Teco e Pigo, o Teco era muito experiente, né, Celão, já tá aí, calejado desse tipo de situação, ele tem ali o controle da ligação, vai esperar o Rigg pra finalizar o ponto, tranquilo, tranquilo, 7x3, Celão. 7x3, cara, controle da equipe do Cruzeiro tá muito bom, eles dominam ali a região do esgoto, fazem pezinho, quebram a porta da liga, volta e meia, eles deixam o TR acostumado com aquela porta da liga quebrada, porém, eles não utilizam desse recurso todo round, né, eles quebram, às vezes eles varam, às vezes eles fazem o pé pra explotar, às vezes tem um jogador ali que tá na região do esgoto pra fazer a abertura de pixel nessa liga e às vezes simplesmente eles quebram pra deixar a equipe da 9 preocupada, gastar um recurso, gastar uma smoke pra se proteger ali, então realmente a equipe do Cruzeiro vem muito bem, cara, uma leitura de jogo absurda, olha aí, e às vezes eles quebram justamente pra deixar o jogador da ligação fazer a festa. É, faz a fila, vai caindo, 8x3, e isso era uma coisa que a gente tava misturando lá da Dust2, né, Celão? Faltou isso na Dust2 pras duas equipes e aqui não tá faltando não, tá uma leitura perfeita pela equipe do Cruzeiro, 8x3 já, mandando nessa primeira metade a equipe brasileira. É, e realmente, é como você falou, 9x6 aqui não é de todo ruim, né, é um resultado completamente aceitável, resultado reversível ainda, mas a equipe da 9x3 tá me parecendo um pouco, cara, um pouco displicente nesse lado terrorista, cara, por ser mapa de escolha deles, tô achando que tá faltando um repertório aí. É, não sei, o que que eles conseguem aprontar, 9x3, primeira metade, 8x3, primeira metade já definida, enquanto a abertura do... É o link, cara, é o link. É muito bom, Celão? Tá on fire. É, tá aparecendo até a mira no céu aí. Nossa, mas daí não, não. Não? Não. Por que não? Definitivamente não. O do TR pode ser, o do TR aí pode ser, é isso, o do TR que atirou ali quando ficou cego, atirou no desespero, esse aí pode ser eu. Pode ser você? Isso. Tá tudo bem, Celão. Tudo bem. 8x3, o Cruzeiro já na vantagem grande, e o Rezoagri já falou, pode trazer a Sidra. Sabe que quando fala isso, acontece... aí acontece, depende da tua torcida, né? Pode ser a mágica ou a tragédia. É, acontecem coisas maravilhosamente bem. Vamos ver que é a entrada, rolando, pico no varal, leva o Kaiser! Meu amigo, o Varadá se encontra o Kaiser plantando, viram, 4x2. E agora, se batam no chão, Relentris e Rigg vão tentar segurar esse round, que virou no 9x3 a cada. Meu amigo, vem pra cima o Rigg, levou o primeiro, era o Netox, mas chega o Relentris eliminado, Rigg, só de no clutch. 1x2, é isso. Ficou, abriu. Nossa, o Figo doutrinou o ponto pra equipe do Cruzeiro, 9x3. 9x3, cara, insano a equipe do Cruzeiro jogando essa MD3, jogando o fino. No primeiro mapa, a gente viu, achei que era por ser de escolha deles, mas não, cara, vem muito preparado realmente pra MD3 inteira, uma overpass lindíssima de se ver por parte deles. E como eu disse, a equipe da 9z tá devendo, tá devendo pra gente um CS e um pouco mais de qualidade pra alguém que quer se manter na série A, É, tá devendo um pouquinho, tá devendo um pouquinho, bastante, né? Tá parecendo a minha faltura no cartão de crédito. Hum, aí é perigosa. Machuca, né? Machuca. Machuca, machuca bastante. Ai, por que que eu fui lembrar disso? 9z3, vive um drama, o narrador. 9z3, entrado, todo mundo tá que estiver rolando, tá todo mundo cego, MT1, levando o Teco, e ele quer mais, né? Encontrando, é tóxico, que isso? Ele puxou a bomba, no meio da guerra, ele puxa o Molotov, sorte que time tem um por ali, tá pensando dele, ele vem, é o primeiro, hum, ele não esperava, na verdade, acho que ele tentou virar pra parar o Plane, 1x3, agora o Pigo vai ter que operar um mini milagre. Ele abrindo aqui, buscando, e aí já foi embora. Guardar essa W, Nesh, a economia não tá das melhores, claro que ele teria a WP pra comprar de novo, até pra droppar 1x4, mas realmente aí vai minando essa economia, eu acho que tem que valorizar, tem que, é, manter, administrar essa vantagem que construiu até agora. É, 9x4, agora o ponto da 9z Academy, e aí um 9x6, é possível, né, Celão? É bem possível, é sem dúvida, sem dúvida, o jogo tá, tá em aberto ainda, a equipe da 9z Academy agora optou pelo simples, né, tava tentando, é, fazer umas coisas um pouco complexas, não tava encaixando, faltava um pouco de, de team play, faltava um pouco de capricho na execução, e agora sim fazem o simples, o básico, e o básico bem feito funciona muito bem, velho, bang perfeita do Sapão deixa o jogador muito cego, e eles surpreendem nessa explosão, pegam os dois primeiros jogadores depois do bombe dominado, aí realmente ficou difícil pra 9z conseguir esse retém. 9x4, galera, porque o cara é a tabela do campo, e não tem tabela, galera, é um relegation, ganhou, tá na série A, perdeu, tá na série B. Ele não tem tabela, não. É, mata-mata, é tipo bola de ouro no futebol, lembra do bola de ouro? Golden Goal, com certeza. Era horroroso o Golden Goal. Horrível, horrível. Uma das coisas mais bizarras que eles inventaram no futebol foi o Golden Goal. Tava rolando, a perfeitola, nossa senhora, as flashes foram maravilhosas, todo mundo cego, mão na cara, passando exodorante, mas chega o Pigo pra levar no Smoke, 3x2, possível ainda aqui pro Cruzeiro. E a 9z Academy achou uma brecha aí na defesa, né? Segundo round pelo Bombsite B, ele pôs a ponta. É, novamente, né? Deu certo, vamos tentar de novo, deve encaixar de novo, e realmente encaixou, cara, as bangs perfeitas ali deixam os jogadores completamente anulados que defendiam essa região do Sapão, cara, sensacional. não sei por que que demorou tanto pra trazer um round desses à equipe da 9z Academy, cara, se traz antes poderia botar aí em risco esse round, poderia desestabilizar a economia do Cruzeiro muito antes, agora já não faz tanta diferença porque vai acabar sendo o último round, acredito que eles vão ter um armado, então realmente precisava trazer esse tipo de recurso, esse tipo de round momentos antes da partida. 9x5, e o Dritt falou que ele nunca viu o Golden Goal, o Golden Goal era assim, Drittzão. ia pra prorrogação se alguém fizesse o gol acabava. Era basicamente isso. Era literalmente isso, cara, literalmente isso. Ia pra prorrogação se alguém sofria o gol no primeiro minuto o jogo acabava. O Rezoag perguntou quem ganha aqui enfrenta Isurus? Não, aqui ganhou tá na Série A, não é um campeonato, é um relegation. Quem ganhar tá na Série A, quem perder tá na Série B, próximo jogo Isurus e Redragon, quem ganhar tá na Série A, quem perder tá na Série B. E a Série B pode ser dura, hein, Ash? Nossa, é muito dura. Olha o link, cara, vem buscando primeiro, ele que é o segundo, a perfeitinha do Buda, não foi tão perfeita, não. abre pelo Teco também levando agora o Kaiser, o Rigg consegue entrar daqui no bom site B, mas e aí, entrou no B, sem bomba, né? Agora fazer, chegar esse C4 ali vai ser complicado, porque ele não consegue nem voltar pra ajudar. vem aqui o Santos cravado procurando, o Buda, hum, leva o primeiro, vem a chegada do Santos, consegue a eliminação, nossa, ficou ali por cima. Nossa, ficou ali por cima. E aí, vem a chegada agora aqui do Buda, vai deixar o Loto, o V, tá miado, 9 de vida, o Pico tá de AW aqui, nem vai mais AW, talvez, né? Talvez puxar a pistola ali fosse uma boa ideia. Tá de Tec9, Suns? E aí, tá cravado com o Santos, agora sim, pra levar o Buda e levar o ponto pro Cruzeiro, 10x5. 10x5, e, cara, saiu barato com a 9z, tá? Porque demora muito pra entrar no jogo, demora muito pra encaixar alguns rounds aqui, cara, poderia ter sido um 12x3 aí, tranquilamente, tranquilamente mesmo, equipe do Cruzeiro Sports tá muito bem na partida, como eu disse, eles vieram muito preparados, vários setups diferentes que realmente não deixaram a equipe da 9z Academy se criar aqui nesse mapa de escolha deles. Cara, um pistol vai machucar muito a 9z, Eles precisam desse pistol aqui porque senão ele vai virar bola de neve. Vai virar bola de neve e é muita pressão, né? Se fosse o primeiro mapa, beleza, seria uma história, mas aqui eles já perdem a série por 1x0 e aí você acabar tomando esse 10x5 na primeira metade do seu mapa de escolha, perder o segundo pistol, ver o seu adversário chegar tão perto aqui do match point realmente pode dificultar muito. Ele vai levar no MT1 e o Relenters ele quer esse contato, né? Ele tem 2.000, abre, leva 2, ele quer com Pigo, e o pulinho, Toxon segurando, o Rig trouxe de volta, 2x2, um round aberto ainda, e o Relenters foi atropelado, e agora? O Rig no clutch, nossa, ele tá ouvindo, ele tá ouvindo, pra levar o primeiro, vem pra cima, é ele controlinho, os dois estão meados, ele não tem colete, ele tá esperando pra levar o ponto, fica com a 9z Academy, 10x6, o clutch do Rig salva a 9z, Celão. Salva a 9z aqui num pistol, cara, é caótico, Caótico, muita troca de tiro, era um domínio fundo, enquanto a equipe da 9z também foi bater fundo, com um jogador avançando pelo balão, então realmente foi uma troca de tiros muito insana, o Rig veio na hora certa, os dois jogadores ali acabaram, é, se afobando um pouco, né? os dois jogadores terroristas não tiram o mérito do Rig, mas eles sabiam de onde o Rig vinha, ele tinha eliminado um jogador no esgoto, eles podiam ter recuado, podiam ter jogado de uma forma um pouco mais segura, principalmente pelo fato de um dos jogadores estar muito viado, Então faltou um pouquinho ali de capricho. Olha essa entrada rolando, o Seco leva 1, mas já é 1, o Rig vem se consagrando nesse começo de segunda metade, leva 3, que ele quer mais, tem o Figo sozinho, o sétimo ponto da 9z Academy, vai acontecer 10x7, e aí, começa a belibar, né? Começa a acreditar aqui, que pra 9z, Celo. Começa a acreditar, e cara, é aquela situação, né? O que a gente viu acontecer com a 9z Academy, no primeiro round, a equipe do Cruzeiro repete, né? Fazer aquele eco no segundo round, pra antecipar o primeiro armado, e isso que pode complicar muito a equipe da 9z Academy, então precisa encaixar um bom armado aqui, manter bastante jogadores vivos, realmente pra começar a consolidar essa volta ao jogo nesse lado CT. Alguém tinha pedido pra mandar a Sidra aí, né, Celão? E agora, né, vai se criando um clima terrível. Aldrich lembrou também, quem mandou pegar a Sidra, aí fica no ar, né? Sabe o que é Sidra, Celão? A Sidra é velho, né? Eu sou velho, é um espumante, né? Querendo ou não, é um espumante, não é? É que o champanhe, ele é uma marca. Ah, a Sidra é o tipo da bebida, isso eu não tinha conhecimento. O champanhe, ele é um vinho fermentado, que ela... Olha só o Netox, cara. Só esperando, já leva dois, a vantagem nas mãos da equipe do Cruzeiro. E aí viveu um drama, né, Celão? Porque quando tem ser armado antecipado, você tem que ter um ponto de economia. É round de quebra. O que o Cruzeiro traz, já consegue cair o bomba do site B, a 9Z Academy não tem grana, irmão. Nossa, e o Teco? O Buda não esperava ele ali, Teco leva, Kaiser sozinho no clutch, 1x todos. A equipe do Cruzeiro vai chegando a 11 primeiro e aí já foi, hein, Celão? Aqui azedou para a 9Z. Repeteco do Desti 2, né? A equipe da 9Z Academy acaba avançando demais, sem ter uma informação. Claro, avança em dois, mas em um Pixel que é muito desfavorável para a equipe contra-terrorista e acaba sendo punida por isso. Então, faltou uma banca, faltou um capricho a mais, realmente, cara. O avanço ali pela região do Canudo, se não tivesse ninguém marcando, seria ótimo. Teria muita informação, teria um bom espaço de mapa. Mas esse é o problema. Se tem um jogador, o Pixel é muito favorável para o TR e ele vence as duas batalhas por ali, depois ainda consegue vencer mas o batalha está bom. E aí, realmente, complica muito a equipe da 9Z Academy. Realmente, só parou a mira e a equipe do Cruzeiro. Fez um pouco de bagunça para o lado do mapa, enquanto o Netox ali fazia a marcação, mira parada. Inclusive, era ele que marcava aquele bom site da B, onde pegou várias eliminações dos jogadores da 9Z Academy avançando na Dust 2. e o Vini já trouxe a Sidra aí no chat. É, trouxe a Sidra e ali rachou o elenco, né? O Vini já tomou uma facada. É o carinho, né? É o carinho. Ah, entendi. Você não faz carinho assim nos teus amigos? Não. Ué, achei que era normal. Não. Ué, achei que isso já era comum acontecer, cara. Aí é grave. Não. Então eu tô fazendo errado, é isso? Um pouco, eu diria. Tá. Vou tentar mudar, então. Como eu faço carinho nos meus amigos. Achei que era com a peixeira. Duro. Aí é duro. 11 a 7. Você gosta dos seus amigos, Ash? Oh? Gosta? Muito. É, não. Então realmente você tá fazendo errado, né? Porque numa dessas você não gostava dos seus amigos aí. Que isso? Você viu? Eu vi. Meu amigo, o Relentless, ele fez o baitzinho ali, Celão. Ele fez o baitzinho e depois eu explico o que rolou ali. Esse eu aprendi num vídeo essa semana. Vamos ver a chegada aqui. O Pigo vem buscando o Buda. No prefire em contra, mas o Kaiser abre e leva o Pigo enquanto o Link fazia entrada aqui no Bombsite A. Agora tranquilo, C4 não tinha um 3x2. E aí, na vez de Academy, ele precisa fazer esse retake aqui, mas não tem kit. Tem só duas bandas ali, né? Realmente, isso é uma situação dificílima. É que azedou 12x7, Celão, tem um time europeu. Explica pra nós o bait. Tem um time europeu, eu não lembro qual que é o time, mas eu vi a demo dele. Ele dá os 12 tiros, acho que são 12 tiros de USP nessa porta. O 13º quebra direto. Ele deixa 12. E quando ele ouve alguém na ligação, ele atira em HS, entendeu? Caralho, olha aí, ó. Diferente, né? Diferenciado, eu diria. É, eu vi, essa semana, inclusive, tem um canal gringo lá que eu acompanho direto que mostra essas coisas assim. E esses caras devem ter visto o mesmo vídeo. Porque tem um padrãozinho lá, acho que são 12 tiros de USP e daí o 13º quebra direto. Essa é da hora, hein, Celão? Justíssimo, justíssimo. Mas, não foi o suficiente. Não foi o suficiente, mas a gente aprendeu, né? Opa, vivendo e aprendendo. Se tem uma coisa que eu gosto no CS que a gente pode jogar há 50 anos, a gente vai aprender, Celão. Sempre, sempre. E é por isso que o CS é esse jogo tão maravilhoso, não é mesmo? É incrível, cara, é incrível. E isso é uma coisa que é um detalhe de jogos mais antigos, né? O Tiga é até hoje assim também. E tem muita coisa que é antiga e a galera começa a descobrir agora. Isso é coisa dos jogos antigos mesmo. E aqui o Buda sobrou sozinho no clutch e um X todos de USP, Celão. Eu preferia ir no soco do que de USP. É. Realmente, cara, o eco seco ele é duríssimo. Ele é duríssimo. 13x7. E aqui, se não ganhar a equipe da Nova Z Academy, eu acho que, né? Eu acho que pode antecipar o próximo jogo, cara. Precisa muito desse round e eu vejo a mesma situação que eu vi na Dust2. Eu não vejo eles botando pressão na equipe do Cruzeiro. Venceram uns rounds e outros, só que não foram aqueles rounds que convencem. A equipe do Cruzeiro, em compensação, nos rounds que vence, vence e convence. Vence com muita certeza, vence com vários jogadores vivos, com sobra, né? não passa perto. A equipe da Nova Z é justamente o contrário. Vamos ver agora o Uxbe rolando. Salve rolar que cilindro enquanto o Kaiser vai punindo. Que isso? A smoke errada! A smoke errada! Então, fama do CT ali que eu não percebi. Vira uma one way para a WP trabalhar, vem a abertura, Linn e Santos. O VL sobrevive. Agora sim, finalmente pego ali pelo Linn. Vamos ver essa chicada. Santos abrindo, levando o RIG de ladinho para o MT1. E agora Linn no clutch. 1x2. A equipe da Nova Z vai segurando. Você chegou a ver se aquela esboca foi CT ou TR, o Celo? Não reparei, é x1. Não reparei. Aqui o ponto da Nova Z 13x8 uma smoke que eu não sei se foi CT ou TR. Geralmente é TR, uma smoke da ponte. Mas virou uma one way para o cara jogar aqui de WP. E aí realmente um bom round aqui da equipe da Nova Z a casa. Estava precisando desse pontinho. Como eu disse, foi um round sofrido? Foi, né? Eles não conseguem ainda realmente manter o controle absoluto do round. Sempre estão naquela situação crítica que não tem uma facilidade para vencer um round e isso acaba dando mais confiança ainda para o Z. Um round chave aqui, olha só a economia da Nova Z. É realmente complicadíssima essa situação. Está mais quebrado do que eu no começo do mês. 100 dólares hoje dá tipo 50 mil reais, né? Por aí. 13 a 8. Tem armadaço, tem que pode ter a Nova Z Academy. Lembrando que já está 1 a 0, né? Se o Cruzeiro vence esse mapa, já garante a vaga para a série A do próximo mês, enquanto a Nova Z Academy vai ter que fazer todo aquele processo na série B, que é um processo nada interessante, né? Nada, nada interessante. É um processo muito desgastante, né? É muito difícil e como a gente sempre diz, Nath, as ligas da AGC estão cada vez mais parelhos. Então, realmente, você tem que passar para uma série B com vários times equilibrados, querendo ser dentos muito por essa vaga na série A, realmente é dificílimo. Nossa. Hum, o Santos tem barulho. E compra um barato no Kaiser. Meu amigo, o Kaiser falou. Eu tô maroto. Tô cheguei. Maroto. Marotei. Tomou 10 mil HS no varado e ficou pelo caminho. Vamos ver a chegada pelo segundo do Lin. Nossa, tomou HS do Buda? Já ficou machucado. Ele segura o primeiro e o segundo também. Tem a tua volta aqui que viu o Cruzeiro sem tanto tempo. Vamos ver o Netox agora no confronto contra o Rig. Que pode valer um round já por aqui. Chegou assim, quatro. O Rig tá cheguei. Tá em volta. Vamos ver. Levando dois. O Netox. E o MT1 segura. A C4 vai sendo colocado no chão. A H é boa. Leva ele. 1x do Lin. Abriu. Levou o MT1. E agora contra o Buda. O Lin foi embora. Ele vai dar volta ao mundo. Sem defuso. Tá sem defuso o Buda. Não tinha percebido. Tem defuso pelo chão? Será? Não sei. Eu não vi. Vamos ver o Lin chegando. Recupera o kit. O Buda vem abrindo pra levar o Lin. Ponto da 9z. 13x9. Clutch do Buda, Celo. Clutch do Buda. Clutch importantíssimo pra ele aqui. E agora a desplicência que a gente via também na equipe da 9z. Academy se repete no Cruzeiro. Acabou ficando sem tempo pra essa rotação. Não tinha o domínio do esgoto. E acabou sendo punida. Abrindo ali de qualquer maneira sem desconfiar que poderia ter um jogador ali, cara. E isso custou o round. A equipe da 9z Academy vence um round aí na sequência, né? Nesse lado do CT. E tá muito perto dos dois dígitos, cara. A equipe do TR agora não tem dinheiro. Então realmente se tem o loss bônus? Tem. Mas se não tiver o plant da C4 pode ser obrigado a fazer um round de meia compra. 19, que jogo, hein? Ah, 9z Academy vem trazendo ali na ponta dos dedos. Não consegue montar a economia e olha o Rens. Opa! O Pigo nunca agradeceu tanto por escorregar. Ele deu muita sorte. Ele deu muita sorte, acho. Ele não caiu de propósito, cara. Deu muita sorte mesmo. Salve pro Caduim que mandou aquele subprime. Seu maravilhoso, seja bem-vindo. É a GCzinha. Ganha pontos em dobro. Sempre tem ali na Série S e também a gente tem massas femininas medalhas na loja pra você poder trocar lá por pontos. Então já vai farmando aí a brava pra poder pegar várias medalhinhas. E o round mais lento do Cruzeiro tem smoke em dois jogadores, flash em quase todo mundo e vem smoke em direção do céu, né? Tá fazendo lá da base smoke do céu e eles têm o controle da região ali do esgoto. Interessante. entrada rolando vem smoke na verdade foi de flash lá de trás e agora o Rig vem abrindo encaixa no segundo mas tem a trade sobra Teco e Linn rolam as trades aqui no site B e abertura agora no DT1 meu amigo precipitado aparece cedo é punido e muda leva o primeiro já sabe do Linn vem tentando disparo 19 de vida pra ele o Linn não tem C4 ainda é 1x1 clicou Buda vai aparecendo ponto do Cruzeiro 14x9 e agora Celo a equipe da 9z Academy não tem grana nenhuma dificílimo né e o pior é que não vai ter nem grana no próximo round se fizer um eco seco então se obriga a forçar tudo aqui e vive um né como você gosta de dizer vive um drama é vive um drama cara porque é praticamente aqui pelo andar do jogo né a gente pode dizer que cara só um milagre né tem que operar um milagre nesse round e não pode mais errar não pode mais errar é sem chances pra erro 14x9 fama CZ Eagle uma duas smokes um kit e um sonho é o que tem aqui que pela 9z pra tentar ainda se manter vivo aqui na na série A chegar na série A de novo e é o que tem pela frente o Cruzeiro pra voltar e a elite né o Cruzeiro que tropeçou um tempo atrás acabou caindo teve mudanças trouxe o Teco que ele já é mais experiente mas agora sim pode concretizar essa chegada aí Celão sem dúvida sem dúvida jogando muito bem a equipe do Cruzeiro confesso que é fica um pouco surpreso positivamente com eles jogando muito bem mesmo e confesso também que fica um pouco decepcionado com a equipe da 9z Academy é comparado com o que a gente vinha acompanhando eu esperava uma estrutura do jogo muito melhor foram counterados pela Cruzeiro foram mas faltou aí uma readaptação no meio do jogo é mas olha escolher o Cruzeiro trabalhar nos momentos finais pode ser um problema AC4 tá dropado ali vai recuperar agora o Pigo tem CZ aqui pra curta distância o Teco ele vai meioca na sequência e agora o Buda no bomba derruba a bomba vira um 2x3 a equipe da 9z vem segurando e agora no Eco pode encaixar chegando o malvadão né o Netox pra levar o Buda e o X13 vira pro Netox e ele vai continuar abertura pra levar o ponto do Cruzeiro 15x9 match point nas mãos deles e é com emoção Celo é com emoção e não é pouca realmente é o que você falou né deixar pros últimos segundos não é a primeira vez que acontece isso inclusive quando fizeram as outras vezes não foi bom foi quando a equipe da 9z se aproveitou bem pra pontuar agora sim conseguiu pontuar mas foi pela falta de armamento da equipe da 9z porque se tivesse num round armado não teria sido um ponto do Cruzeiro 15x9 match point nas mãos da equipe do Cruzeiro e agora a 9z não tá nada fácil o cabuloso tá voltando pra Série A enquanto a equipe argentina não consegue do Cruzeiro do Cruzeiro vai levando primeiro MT1 cai nosso cameraman já está em Narnia nesse momento o Pico vai levar no Kaiser cai Tome Rig Buda e Relentris pra tentar salvar Selão e aí a gente já sabe né aqui né vamos para a próxima partida sinto muito sobraram o Buda e Relentris opa que é outra levou o Lin nossa no bom site B já era aqui primeiro o Netox malvadão trapune e Relentris e aí somente Buda um x tudo a equipe do Cruzeiro vai segurando sua vaga pra Série A da Liga Gamers Club selo 16x9 2x0 o Cruzeiro está de volta a elite da Liga Gamers Club selo e merecidamente né cara como eu disse me surpreendeu positivamente jogou muito bem ambos